Olá, meus queridos campeões, campeãs, muito bom ficar assim comigo, muito obrigada por você estar nos apoiando, por você estar sonhando, somando, fazendo parte desta família que tem crescido, com nada de coração temos colocado vocês em oração. Eu quero falar do Salmo 91, que diz, eu vou ler para me chegar no que eu quero, que diz assim, é, aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descançará, diga ao Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza, tema, refúgio e fortaleza, querendo dizer, em tempos difíceis, em tempos de tempestades, parece que as ondas estão se levantando contra a tua vida, o mar está agitado e você não sabe o que fazer, vá para o refúgio de Deus. A Bíblia diz que Deus é a fortaleza daquele que crê nele e em tempos de angústia, nós temos que correr para o Senhor, ele nos guarda, ele nos livra e ele nos protege, muitas das vezes ficamos perplexos, ficamos agoniados, muitas das vezes tira até o nosso sono e a nossa paz de tantos problemas, mas o Senhor, ele nos aponta para nós estarmos nesse esconderijo, porque no esconderijo há proteção, no esconderijo há paz, no esconderijo há alimento, porque quando nós estamos no Senhor, ele nos sustenta, recalabarram de suricantas, ele livra você das setas que eu vou de dia, não temos as setas, não temos os dados inflamados, porque você está escondido no Senhor, creia que ele é para correr forte, que ele é teu esconderijo nas horas da tempestade, ô Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz, todos aqueles que se encontram agora, ô meu Deus, sem paz, todos aqueles que se encontram agora agoniados, aflitos, perseguidos, mas não desanimados, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dando aí a tua proteção, o teu livramento, meu Pai, faça muro e antemuro de fogo ao redor deles, para que nenhuma seda, para que nenhum dado desinflamado do maligno chegue até eles, em nome do Senhor Jesus, feliz domingo para você e a tua família, Pai, guarda as famílias dos seguidores no esconderijo do Altíssimo, na menina dos olhos, que essa semana que se inicia hoje, seja semana de caminhos aplanados, semana de sol da justiça brilhando, semana de provisão, semana de céus abertos da vitória descendo sobre eles, em nome do Senhor Jesus, feliz semana, ó!